Muito obrigada pela sua presença, Tony. Bom, imagina, eu tô feliz de estar aqui, com medo a beça, mas eu tô aqui. Tony, eu tô aqui, não passa nada, porque você é muito uma pessoa, Tony Ramos. Quase que eu perguntei ali, é aqui, é crediário esse andar, qual que é? Esse cenário aqui, a galera foi demitida, você tá sabendo, né? Não. Ah, uma galera se foi. Por causa do cenário? Pra ter esse cenário, tiveram que demitir 12 a 20 atores. Esse fio tá me incomodando, eu percebi lá fora, agora não dá tempo. Um fio de bigode? Aqui, ó. Tony, eu tenho o maior bigodão, eu tirei pra estar hoje com você? Negócio de pelo é comigo. Tony, não acho que você... Você é um pouquinho peludo, mas é bom que isso não aquece um pouco? Olha, o primeiro nu feito em televisão, em novela, em novela masculina, foi comigo. A novela O Astro. O Astro, quase virou O Maestro. Não, não exageremos. Mas, de qualquer forma, quando eu vi, eu não tava nu, porque eu tava todo protegido por um cachimiro natural. Mas eu sei que fazem piadas. Não. Mas eu tenho problema. Fiquei em fazer a caceta e foram todos demitidos. Não. Não é verdade, porque eu fui trabalhar com eles. Era um cenário com um sofá grande, assim, preto, puff preto, quadros, tudo de pelo. Falei, sabe o que é isso? Eu falei, o resultado das coletas e pelos minhas, sim, de dez novelas, sim. E estamos vendendo em leilão. Falei, quero 10%. Topado. As árvores do Projac são todas feitas de pelos. Ah, eu ganhei muito dinheiro com isso. Ganhei muito dinheiro com pelos. Maravilhoso. Então, você leva super numa boa, é isso? Que isso, gente. Que isso, gente? Que isso? Isso é da minha natureza. Papai do céu fez assim. Tá tudo bem. O nariz adunco. Vai mexer em alguma coisa? Não, só pentei o cabelo e, por favor, três vezes por semana tem que ter macarrão. Só isso. Eu gosto de pênis ao dente. Sacanagem, não é brincadeira. Desculpa, desculpa, Tony. Desculpa. Não, não, não. Mas aí é questão de preferência. Desculpa, Tony. É uma mera questão de preferência. Tony, olha, desculpa ter falado pênis ao dente. Eu só queria dizer que eu estou realmente muito feliz. Se eu fosse o Faustão, eu estaria aqui falando dez horas sobre as suas qualidades. Teria bailarinas. E se eu fosse você, eu seria agora Pires. Se eu fosse você... Ah, meu Deus! Oi, sim. Estamos de volta com Lady Knight. Com o grande ator, Tony Ranjo. Olha, 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 olha. Já de você, eu não posso falar o mesmo, né? Você que é tão má atriz, que fez três vezes o mesmo personagem e ainda ficou ruim. Tão peludo que o couro cabeludo do Paulinho Vilhena chora quando teve sem camisa. E você, pelo amor de Deus, tão desbocada que perto de você, Nessi Gonçalves, parece a Sandy. Você é tão peludo que encontram a Ana Paula Rosa escondida nas suas costas. Meu Deus do céu, eu quero a minha vida de volta. Se eu fosse você... Maravilhoso.